Bom, eu sou o Chris Mark, eu vou fazer uma apresentação aqui no CCRota, no projeto Forqueria. Acho que agora foi. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Hoje eu vou tocar músicas dos meus dois discos gravados, Churis Bundle e Confavo, o segundo disco que eu gravei aqui no Brasil. E eu acho que pegou um pouquinho de influência de música brasileira. E eu vou tocar uma série dessas músicas com momentos de improviso. Aquela música é sobre uma época e eu sou, aliás, eu sou professor ainda, mas eu dava álbum nas costas, na eslovacos, e a gente, eu, pessoalmente, não, mas eles não foram tratados tão bem. E tem essa migração, essa grande migração de pessoas, assim, do oeste da Europa para o Reino Unido tentando, sabe, ganhar, ganhar em Libra, e era uma situação muitas vezes bem precária, mas... ... 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 Amém. 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 Bom, meu nome é Christopher Mack. Sou escoces, radicado aqui no Brasil. Cheguei aqui em 2005. Eu topo violão e canto também um pouquinho. Eu, como músico, assim, eu acho que bom. Eu gosto muito de mexer com as afinações do violão. Eu toco o dedo de lado e eu toco também, eu toco violão acordes de aço. E pode dizer que o estilo que eu toco é uma espécie de música folk. E um pouquinho mais pro lado de experimental. E como influências, bom, eu gosto de ouvir muita coisa de música. assim, de vários gêneros. De música eletrônica. Tem a música bem pesada. Tem a música super experimental. Tem a música pop. Faz qualquer coisa, assim. Tem a música. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.